Uma boa ação nem sempre dá bom resultado. Eu fui muito alegre, não, você juntou de mim, eu te entrei. Cheguei, irmão, truque. O que foi, botijão? É você conseguir o dinheiro do aluguel, é? Não sentava. Aqui eu não fui atrás do dinheiro. Fui atrás do chompiras. Mas isso é muito mal, viu, botijão? Nós precisamos de dinheiro, não do chompiras. E eu não sei, mas deixa eu explicar. Olha, há duas noites nós decidimos roubar uma casa brincando de pular cerca. Então, o que aconteceu? Peraí, botijão. Você queria brincar de pular cerca, é? Bom, com a ajuda do chompiras. Que tipo de ajuda? Olha, eu ia trepar nas costas dele e subir. Ah, você não está falando sério, né? Quem disse que não? Ah, nós sabe por quê, né, botijão? Para aguentar você, tem que ter pelo menos uns 200 chompiras embaixo. Quer dizer, por que não fizeram o contrário? Os chompiras trepavam em cima de você. Quer saber por quê, Chimotrúfia? Porque eu sou o chefe do bando e jamais vou deixar que alguém inferior se meta acima de mim, entendeu? Ah, tá bom. Mas o que eu falei... Espera, com licença. Você vai me deixar continuar explicando ou não? Tá bom, vai. Muito bem. Então, eu achei melhor dizer para o chompiras ficar de gatinhos. E então eu subi em cima dele e... Que não! Sim. E você sabe o que aconteceu? Você quer dizer que deixou ele assim que nem uma folha de papel, é? Sim. Não. O que aconteceu, Chimotrúfia, é que ele desapareceu da minha frente. Desapareceu? Totalmente, Chimotrúfia. E eu fui procurando até a esquina e nada do chompiras. Até a esquina? Ah, botijão, você devia procurar pelo chompiras embaixo de você. Ora, por que eu não pensei nisso? Bom, mas isso agora não importa porque naquele exato momento eu olhei para a esquina e vi um policial. Ah, saí correndo. É. Foi quando o polícia então parou bem em cima do chompiras. É como você sabe. É porque o polícia me contou. Que policial? Ah, como que policial, botijão? Fui eu. Ah, deixa eu te explicar. Eu parei em cima do chompiras porque por um momento eu pensei que era um desses tapetes que se faz com tigre ou com urso. Desses que deixam a cabeça normal, mas o resto é fininho, fininho. O chompiras ficou assim? Ah, por que eu vou dizer que não se é assim? Ah, mas o pior não foi isso, botijão. O pior é que por ser um bandido eu não podia levar para nenhum hospital. E o que você fez com o chompiras? Ah, o que é que eu podia fazer? Eu olhei e trouxe para cá. Trouxe aqui para minha casa? É, foi isso. Mas eu não quis abrir a porta, né? Porque pelo olho mágico da porta, o único que eu vi foi o polícia. E aí, ó, eu fiquei muito desconfiada. E fez muito bem, Chimotrúfia. Não se deve abrir a porta de casa para um desconhecido. Como assim desconhecido? Então, para vocês, eu não sou nem mais conhecido, é? Ah, mas é por isso mesmo. Como se a gente não conhecesse as manhas que você usa para levar a preso os nossos colegas. Exatamente, mas olha, não terminou de dizer o que aconteceu com o chompiras? Bem, como a Chimotrúfia não quis me atender, então eu passei ele por baixo da porta. O chompiras? Ah, sim, por que não? Ele estava tão fininho que passou muito bem. Olha aqui, botijão, é que o negócio foi difícil, viu? Porque, ó, aí a cabeça não passava na porta, viu? Aí eu tive que abrir, e aí foi quando o policial entrou e me contou tudinho. É, e foi isso mesmo. E agora eu vim aqui para saber como é que está o chompiras. Bom, eu acho que ele já melhorou bastante, é. Ah, que bom, que bom. Como você sabe? Uai, porque ele está aqui. Quem é isso aqui? O chompiras. Aqui na minha casa? Ah, mas por que eu vou dizer que não sei assim, ó? E de outro jeito, como é que eu ia curar ele? Você, você curou o chompiras? Ah, e muito bem, viu? Ó, primeiro de tudo eu dei assim uma pra nada. E agora, o que falta é só os braços que não está bem preso assim, é. Ah, mantigo, o que que você fez para curar o chompiras? Você quer me explicar, Chimotrúfia? Ah, mas como, uai? E eu o curei como qualquer outro hospital, ingestando ele. Você ingestou o chompiras? Ah, por que que eu vou dizer que não sei assim? Mas, ó, agora, só o que falta, viu, são as partes aqui dos braços e dos ombros. E como ficou? Bom, eu digo que ficou mais ou menos. Então, chompiras, me fala, não é ruim ficar com os braços assim todo o tempo, não, hã? É, em muitas coisas, sim, mas não fazer nada é muito gostoso. Ah, ele tem razão. Deve ser muito bombeiro, não fazer nada. Mas, sabe, eu jamais imaginaria que a Chimotrúfia tinha esse dom todo para ser médica. Olha, eu vou dizer uma coisa, amigo, eu jamais imaginei, eu também fiquei surpreso. É, isso mesmo. A chompiras, quer fazer o favor de me passar o açúcar? Não, o açúcar, claro que sim. Ah, sabe de uma coisa, Botirão, sabe o que que essa mulher devia ser? Enfermeira. O quê? É, ela devia estudar para a enfermeira. Você acha mesmo, amigo? Como não? A carreira de enfermeira está em alta. Tem muitos correntes. Eu já vou saber logo que vocês estão falando mal de mim, né? Não, estamos falando mal, Chimotrúfia. Pode perguntar para o Botijão, ao contrário. Pode perguntar. Eu estou esperando o açúcar. É, mas eu tenho que passar com esta mão, porque... Mas é porque eu tenho que passar com esta mão. O que deu nele? Você acha mesmo que a minha esposa poderia ser enfermeira? Mas você não está vendo, não está vendo, Botijão. Lógico que ela pode ser enfermeira e curar muitos. Faz tempo que eu estou esperando o açúcar, o Chomper. Ah, faz tempo. É verdade. E isso pode até ajudar com a casa, ajudar você. Pare um pouco e comece a pensar com a cabeça. Olha que, apesar da cara, eu não sou tão tonto assim. É, e eu também não sou tonto. Olha que, vendo por este ângulo, vendo deste jeito... Você quer açúcar no café, Chomper? Sim, quero. Aqui está. Olha, olha, eu acho que a Chimotrufa vai poder me ajudar, porque é difícil sustentar uma cara. Eu acho que ela está pronta para isso. E além do mais, o que é que isso pode te custar, hã? Mas ela ainda nem terminou o ensino fundamental? Mas olha, Botijão, para as enfermeiras, isso não é necessário. O necessário é que elas tenham prática. Prática. E uma enfermeira com prática pode trabalhar em qualquer hospital. Bem, ela pode até trabalhar em casas particulares, cuidando dos enfermos. Não é uma má ideia, não é? Não, não tem nada de mais. Não, eu acho que a Chimotrufa deve trabalhar em alguma coisa que ela entenda. Olha, você já viu alguma coisa parecida com isso? Botijão? Mas você acha, porque se ela entender... O que é que foi? Eu sujei o nariz com café. É mesmo. Limpa você mesmo, Chompiras. Mas ele está pedindo para você limpar. Eu limpar o nariz dele? Por quê? Ai, ai, que exagero. Oi, amigo. Limpar isso aqui não é tão difícil, não? Mas você viu como ela tem jeito para a enfermeira? Obrigado. É mesmo. Ih, você, Botijão, você não tem vergonha não de ser tão mau amigo do Chompiras, é? Como? Ih, e o senhor também aí, ô, major? O que é que foi, Chompiras? Você está querendo descontar, é? O que foi que eu fiz? Eu te arrebento. O que é, meu amor? Olha aqui, ô, Botijão, você não vai maltratar o Chompiras. Tá bom, tá bom. Mas primeiro ele vai ter que tirar a mão daqui. O que é que está acontecendo agora, hein? Ah, não, 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 espera. Eu vou explicar o que aconteceu. Os braços do Chompiras, por estarem assim nesta posição, funcionam como uma alavanca. Vocês querem ver? Olha aqui, olha. Olha, alavanca, olha. Ah, alavanca. Era uma desmonstração? É, uma alavanca. Era assim, era. Ah, tá bom, deixa eu ver como é que é isso. Era uma desmonstração. Agora você foi maravilhosa, Chimaltruca. Ou você pode repetir, né? Eu vou repetir, olha. Você me bateu. Ué, você pediu que repetisse. É isso mesmo, Botijão, eu escutei, eu escutei. Dessa vez, eu não vi ninguém empurrando o seu outro braço, Chompiras. Essa foi pelo meu lado emocional. Ah, é? Então eu vou dar um jeito no seu lado emocional. O que você vai fazer? Eu vou aplicar no pequeno corretivo. Olha aqui, você não vai aplicar corretivo mesmo, viu, Botijão? Que se você bater no Chompiras, eu vou bater em você e que vai doer, vai, viu? Eu vou parar porque eu não quero fazer, tá bom? Tá, vá, vá. Chimaltruca, Chimaltruca. Quem é, quem é que foi? É que o meu nariz tá coçando. Ah, deixa eu ver. Pronto. Não, a coceira que eu tenho não é por fora, mas que tenho é por dentro do nariz. Acho que a coceira é pelo catarro. E agora, o que vai fazer? Vai, mostra pra ele que é uma enfermeira. Ah, eu não acho que isso seja o problema não, viu? Deixa eu ver. Pronto, tá bom? Tem mais alguma coisa? É que eu queria tomar um pouquinho de café. Tá bom, tá bom. Por favor. Tá aqui, ó. Um pouquinho mais. Tá. Um pouquinho mais. Sabe de uma coisa, ô botijão? Eu não acredito como você deixa a sua mulher passar o dia todo cuidando e atendendo o chompers, que é seu amigo. E você fica aí sentado sem fazer nada. Senhor policial, por que é que o senhor não atende o chompers? Sabe de uma coisa? É o que eu vou fazer. E vou fazer porque eu sou amigo da família. Simultrúfia, o próximo favor que você for fazer para o chompers pode contar comigo. Que bom, porque só falta eu tomar um bom banho. Tchau, tchau. Tchau.